E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estou aqui na quadra de tênis do Michael jogando com a Amanda Olha, rapaz do céu, e ó, vocês podem perceber aí que tem algo diferente na casa, na mansão do Michael Mais uma reforma aí galera, recentemente eu mostrei aí no canal que tinham modernizado a casa do Michael E dessa vez mano, tipo, uma parte eu já mostrei pra vocês e agora eu vou mostrar a outra parte que ficou simplesmente insano Eu vou sair aqui, engraçado que pra platinar o jogo você tem que jogar tênis né Ih rapaz, a Amanda tá tendo muitas aulas com o tenista Porra, vou cancelar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas, se liga, como tá bem diferente, é irreconhecível a casa do Michael Olha isso aqui mano, que loucura cara É, a parte de dentro tá igual, né, não mudou nada Mas, é, a parte de fora mano, tá irreconhecível Uma, uma, como eu disse, uma das partes aqui Ih rapaz, a Amanda A Amanda bater na cara aqui velho Ó, como vocês podem se perceber Tem... Vou lá pra frente A gente mostra com mais detalhes É, como ficou Galera, deixa seu like, comenta aí, é nóis Ó, aqui a entrada Vocês podem ver que foi modificada, né A entrada aqui da casa Né, ó, vocês podem ver que tá de bem diferente E essa é a casa, ó Como eu disse, uma parte é igual àquela outra Mas foi aumentada, galera A reforma foi feita... Foi concluída, digamos assim, né Então, ó, agora tem um portão aqui, ó Elétrico Que dá acesso a essa parte aqui de cima Que é basicamente É... Uma garagem Aqui é pra pouso... Não, aqui não pouso helicóptero, né Não tem como Mas tá bem legal, mano Olha isso, velho Não, eu não coloquei nenhum carro aqui Mas... Dá pra colocar vários carros Ó, essa parte aqui Que é a parte do banheiro Ou do banheiro Cara, eu acho que é a... A modificação mais insana que já foi feita Uma casa já existente, ó Essa vista aqui pro... Pra Los Santos, né Os carros aqui ia ficar bem legal também Tem ali a outra parte de cima Insano, mano Olha isso Esses postes de luz aí Será que acende a noite? Caraca, vai irreconhecível, né Mano, é que é A casa do Michael, mano Em cima da casa dele Totalmente modificada Moderna Aí Bagulho louco Ó, eu vou deixar aqui a noite Pra ver se essas luzes acendem Vou olhar aqui É... É... Vamos ver se essas luzes acendem Acende, ó Não Acende ou não? Ah, acende Caraca, ficou muito louco, mano Uma junk box aqui Uma oficina, né Caraca, ficou muito louco, mano Olha essa casa, velho Olha aí, Michael Amanda tá ali, velho Não tem como mais tomar sol Não tem como mais tomar sol Dona Amanda Caraca, ficou muito louca, velho Ficou muito louco mesmo Eu nem sei como é que sai mais aqui Pera aí Deixa eu ver se dá pra sair por aqui Dá Dá pra sair Ah, saí da casa inteira, né Pera aí Pula Vai, não pula aqui Oi Não sobe nessa grama aqui, não, mano Pera aí, velho Vai Olha isso, mano Olha a entrada da casa, velho Caraca, ficou muito insana, velho Olha isso Muito insana Lembra bastante, né A casa do Franklin O sistema, né Da casa do Franklin, né Quadradinho, assim, tal Mas, caraca Olha isso, mano Olha lá a garagem Olha aqui a quadra de tênis Até a quadra de tênis modificaram Tá tipo uma rachadura, né Olha isso, mano Eu tinha mostrado há um tempo atrás Bem, há três anos atrás É, o cara fez uma garagem, né Na casa do Michael Mas só tinha sido a garagem E dessa vez foi a casa inteira, mano Modificada, ó A casa inteira modificada Muito louco, mano Muito louco, mano Espero que, que Eu não sei se do Franklin Dá pra fazer alguma coisa Olha isso, mano Ficou louco, galera Eu gosto dessas paradas Mansões que os caras fazem aqui no VTA E resolvi trazer pra vocês aí Espero que vocês comentassem o que vocês acharam Ficou legal, se não ficou É, se ficou melhor, ficou pior Mas olha isso Caraca, moleque Olha o tamanho da casa, meu irmão Mas tá aí, galera Eu tinha mostrado só essa parte aqui E agora tem Essa Adicionaram essa garagem aqui Gigantesca Né Parece aquelas garagens de shopping, mano Olha ali Amanda tá lá Tomando uma lua Mas aí Comenta aí, galera O que vocês O que vocês acharam aí Da mansão Eu achei sensacional Eu não sei se isso aqui Isso aqui já tinha Mas eu não sei se foi modificado Literalmente eu não lembro, mano Mas comenta aí O que vocês acharam Da nova mansão Do Michael Aí Reformada É Modernizada Né Tá aí Vamos deixar o Didia novamente Aí, Didia Ó Caraca, moleque Que irreconhecível Que irreconhecível, né, mano Inreconhecível Se qualquer um atrapalha, né A print, né Você tenta dar uma distanciada Ele Atrapalha um pouco Mas tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clicando em gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Tamo junto Valeu Ó Dessa visão E fui Tchau Tchau